Música O vereador Felipe Marquesi acompanhou a cerimônia que marcou o início das obras da creche no residencial Cittade Firenze, que fica no distrito do Ouro Verde. Demanda essa que surgiu da indicação número 882 do parlamentar que solicitava a construção de creche no local. Na verdade os bairros aqui são uma rua que divide a outra, então o residencial Cittade Firenze com o residencial Flávia. Na época nós tínhamos indicado um terreno na prefeitura no residencial Flávia, mas na verdade com a intenção de trazer a creche para cá. Aí foi feita uma nova análise através desse pedido na Secretaria de Educação e foi visto que essa área seria mais viável, que era uma área do estado e foi transferida para o município. Então essa área que era uma área pública, mais viável, maior, com bastante amplitude, que ficaria melhor a planta da creche. Então mudou por essa questão, mas é uma grande conquista para essa região do distrito do Ouro Verde, muitos moradores contentes, um dia histórico para essa região. A expectativa é que todas as creches do programa Espaço do Amanhã comecem a funcionar no primeiro semestre de 2024. Uma grande conquista para esses moradores e com certeza essa ordem de serviço trará muitos benefícios para as crianças, além de gerar emprego, gerar oportunidades, gerar vagas nas creches. É um grande avanço para essa região, a valorização também dos imóveis, tudo contribui para a valorização de todos. Os moradores aguardam ansiosos pela construção da creche. Eu estou desde o início aqui, quando começou a vender o loteamento, fui um dos primeiros a comprar, né? E morando efetivamente cinco anos. Essa obra para a gente aqui é um ganho gigantesco, não só para o bairro, mas também para a região, né? Estamos muito felizes mesmo, são 350 vagas que vai ter, né? Então imagine você, a população crescendo aqui, o bairro novo, e ter essa oportunidade de ter uma creche nova também, junto ao bairro. É um ganho gigantesco para a gente. Eu tenho filhos, mas já casados, mas sem meus netos, né? Então para a gente é uma grande conquista, né? Essa creche, né? Porque eles vão estar participando aqui, né? Nesse local tão bonito, né? E assim, eu estou aqui no bairro dez anos, né? Então para a gente é uma alegria, né? Essa nova conquista, a gente já teve outras conquistas. E agradecemos a parceria, né? Junto com a prefeitura, com o Felipe Marquesi. O residencial Citar a Diferença já é um bairro moderno, é um bairro novo, né? As casas já são construídas com arquiteturas novas. E com essa creche, o bairro vai ficar lindo, né? Então vai ficar com certeza um bairro muito bom. É uma região promissora, a região do Distrito do Ouro Verde, a cada dia vem crescendo. E vai precisar de muitos equipamentos públicos para acrescentar aqui na região. Aplausos 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 Aplausos